Vou iniciar juntos pela primeira vez um jogo pela seleção brasileira, Galvão. Valeu, Tino. Vamos saber o lado do Paraguai. Garanto que o Eric vai dizer que eles vão jogar fechadinhos, quer ver? Boa noite, Eric. Oi, Galvão, boa noite. Boa noite pra todo mundo. O Paraguai reforçou a... Um grito no coração. Isso é muito bacana. Com tantos índios nacionais, vamos já às escalações dos dois tipos. O Paraguai meio que pedra no sapato. Sabe aquela coisa que incomoda? Na Copa América, das 11 vitórias que conseguiu, 7 foram em Copa América. A gente trata sempre de Copa América jogada no local, mas teve uma que foi rodando. O Júnior jogou e eles desclassificaram o Brasil, no Maracanã. Depois eu... Porque vai começar o jogo aqui na Arena do Grêmio. Brasil! Já veio junto. Aí, Cebolinha. Tocou, tocou bem pro meio. O Brasil chegou! Começa com velocidade. Gabriel Jesus puxou mais atrás. A bola batida de um! No meio, o Arthur dá o combate, o Daniel fez o corte. Coutinho. Girou pra frente. Botou velocidade. Já Tito ficou no caminho. O Brasil insiste. E o Júnior paralisa. Gabriel Jesus... Eu não fiz salta, não. Podia voltar no Arthur. Carregou pro meio, ficou embolado. Inverteu, Daniel Alves, botou na frente. Gabriel tá reclamando. Aí, o Brasil recupera e recupera bem. Alguém tem que encostar do Gabriel Jesus. Ele tá muito sozinho, ó. Três em cima dele. Cruzou, deu! Pelo meio. Chega o Santos. A sobra é brasileira. Tem que bater pro gol, tem que bater pro gol, tem que bater pro gol. Firmino ajeitou no pé direito. Não soltou no esquerdo. Tem mais é que chutar. Ela vem pela esquerda. Alonso fez o tapa. Gruzamento... Alisson! Mostrou por que é campeão da Liga da Europa. Mostrou por que é o gol. Tem que botar velocidade. Agora que eles estão adiantados. Falta! Cadê o cartão, seu juiz? Aí. Cartão amarelo pra Arsandia. Linha de fundo, cruzamento, corte feito. Tem que aproveitar a chance do contra-ataque. Mas eles vão pra parar o jogo, fazer a falta. E tome cartão amarelo. Agora para Pires. Pô. Tomou o cartão. O procedor tem que tomar consciência daquilo que ele pode fazer em campo. Everton Ceboli, tome cartão amarelo. Agora para o Alonso. Olha. Seguinte. Começou a ficar bom. Jogou com Felipe Luiz. A enfiada de bola é boa. Partiu. Olha a chance, a batida. Silva. Falhou no passe. Essa tá sendo uma outra falha do Brasil. O Skrurk beijando muito passe. O outro tá demorando pra se fazer a escolha. Então isso deixa o jogo lento, né? De criação. Como diz casa grande, ela vai ser muito passe. Apon! Torceiro no campo. Roberto Vargas. Skrurk aí. Autoriza o árbitro. Gabriel tenta a jogada. Briga por lá. Leva vantagem. Carrega. E o Gis paralisou e marcou a parra. De cartão amarelo. Pro termino. Quem tá caindo ali é Arsamendi. 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 Ele corta de novo, toca a bola pro mim. É pra bater. É pra bater. Mas pra aqui assim não. Estão jogando errado. Alain. Alain. Limpou bonito. Bate na casinha, Arthur. Bate na casinha, Arthur. Tentou a enfriada de bola. Bateu. Tentou chutar na casinha. Como fica pedindo pra ele o técnico Tite. A bola subiu demais. Pra Rio de Janeiro. Venezuela e Argentina. Comece tudo. Luiz Roberto. Caio. Roger. Lá vem Brasil. Olha a chance. Olha a chance. Olha o gol. Olha o pênalti. 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 É pênalti para o Brasil. Fica reclamando Gustavo Gomes. Exatamente, Galvão. Foi em cima da linha pênalti. Porque a linha faz parte da grande área. Acho que ele vai dar fora da área. E deu fora da área. E cartão vermelho. Pra Balbuena. Paulo César. Decisão correta, Galvão. Como a falta foi fora da área. É Daniel mesmo. De pé direito. Ou é o Cebolinha de pé esquerdo. Partiu Daniel. Bateu. Foi pra fora. Tanto sofrimento. É um desses quatro. Que ele quer ali. Bate foi o gol. Arriscou. Tentou o Thiago Silva. O Thiago Silva saiu fraco. Concentra a marcação. Everton. Girou. Encarou. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Quem sabe agora. Quem sabe agora. A bola sobrou. Batida. Gatito. O. O. Alan tirou até a proteção que tinha na cabeça. A bola batida. Girum. Daniel. Pode inverter. Inverteu no Everton. Botou no chão. Já tem dois em cima dele. Já saiu do primeiro. Já encarou o segundo. Já saiu do segundo. Já cortou. Já cruzou. Nerece o gol. Perdeu. Perdeu. O Everton. Cebolinha é o cara. É ele que faz as coisas acontecerem. E tá começando a fazer. Já saiu do segundo. Pulceu mais pra trás. Agora é a hora do cruzamento. Marquinho. Cruzamento. Toque de cabeça. O cara vai pra fora. Mais firme. Ela foi pra fora. Olha o grito da galera. A bola tocada. No meio. Chegou. Quem sabe agora. Ajeita. Bateu. Pro gol. Pra fora. Bazu escapa mais uma. Lança bem. Pra Willian. Deu toque pra Daniel. Partiu Willian. O lançamento é mais pra frente. Foi ali pra Firmino. Rodou de um lado. Rodou do outro. Isso atrapalhou. A mesma interpretação. Mas na comembro. Pera aí. Pera aí. Vamos ver a decisão. Cartão amarelo sai do bolso de trás. O vermelho sai do bolso de trás. Nove, né? Não, dez. Dez. Pra todo mundo lá. Olha o cruzamento. Toque. O gatito faz milagre. E o gatito faz milagre. Arthur joga lá no Willian. Ele recebe o Willian. Viu pela marcação. Ele corta pro meio. Ele sai do primeiro. Ele toca. Ele recebe de volta. Ele arrisca. Ele pega na trave. Na trave. Na trave. É, o gatito não chegou. Ela beijou o pé na trave. Vamos ter sete minutos de acréscimo. É pouco. Liga-se em passagem. Tem muito medo. Lá vem de novo. Lá vem de novo. Cruzamento. Tá escrito aí. Aquela hora, pressão 10. Tá montando todos na área. Cruzamento. Bola pra área. Soba brasileira. Arthur. Não, Arthur. Não, Arthur. Não, Arthur. Não. Não. E agora? Você quer até cartão amarelo. Lá vem o Paraguai. A bola sai espirrada. Contra-ataque perigoso. O que não pode acontecer é a passe. Tem um jogador a mais. Todo mundo lá na área. Esquentei. A bola sobrou. Não pode errar o passe. Mas o Paquetá briga por ela. Cebola. Puxou. Tocou bem. A chance da bola batida. Pega daqui. Olha a chance. Olha o gol. Perdeu. Ela desviou. Porque estava tudo certo. Era só o Marquinhos chutou. Boa falta nele. Levou vantagem. Alexandre cruzamento. A chance para bater para o gol. E o Flotinho bateu certo. Tentou bater. Ele deu até 52. E nós vamos para o saldo dos pênaltis. A torcida aplaude. A torcida aplaude. Foi olhando para a bola esperando o goleiro se mexer. Partiu. Pé na esquerda. E é gol. No Paraguai. Ele bateu bem. Ele bateu bem. É como o Ilha, né? Chegando em cima da bola, olhando o goleiro. É importante. Partiu. Pé direito. Bateu. É gol. E é do Brasil. Segundo. Dois pênaltis e dois gols. Vai partir Bruno Valdez. Partiu. Bateu. E é gol do Paraguai. Com três pênaltis, ele chegou a dois gols. E o Adson foi na bola. Não, mas ele falou. Balançou. Parou. Partiu. Bateu. É gol. É gol. É do Brasil. Árbitro. Partiu Rogas. Pé direito. Bateu. E é gol do Paraguai. Tem moleza, não. Esse é o chamado indefensável, né? Ele o goleiro. Partiu Firmino. Pé direito. Bateu. Ele o pra fora. Cobrança. Autoriza o ato. Pé direito. Partiu. Bateu. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Agora eu quero ver. manda vir a Argentina. lá vai Gabriel. Pé direito. Pé direito. Autorizou o árbitro. Partiu. Bateu. É gol. É gol. É gol. É gol. É do Brasil. É da classificação. É do Brasil. É do Brasil. É golfe. É golfe. É golfe. 又祝. É golfe. Entro. Sério. É golfe.